Gente, olha essa aqui, ó. Eu fiz, eu treinei, né, na ranqueada e quem faz o melhor tempo na ranqueada define o grid de largada dependendo do nível que você tá, né? Eu tô na classe B, fiz a melhor volta desse grid aqui, ó, pole position. Bora, fusquinha! Olha a rodeira desse fusca, velho. Nossa, essa é bonita, viu? Ixi, olha o aço, olha o aço. Concentração, viu? O overclock eu já tomei e foi tudo. Já tomei e foi tudo. Bora. Fala, Henrique. É nóis, Jess. Bora. Ih, o cara encostou, hein? O Aston Martin encostou. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Ih, rapaz. Cadê o Aston? Deu ruim ali, não deu? Eu perdi a frenagem ali, pô. Na moral. Na moral, vou compensar. Vou fazer a melhor volta da corrida aqui, ó. Tchau, tchau. Eu não treinei, velho. Não treinei, velho. Ah, os caras lá atrás rodou ele? Vixe. Vai estar ali, ó. Agora eles encostam esses caras viciados. Gente, eu tô olhando o chat aí só de relance, tá? Foi mal aí se eu ler alguma coisa errada. Essa curva aqui, eu tô passando mal nela, velho. Um segundo de punição. Ixi. Ferrou. Penalidade. Comecei bem, né? Foi sem querer, Gran Turismo. Gran Turismo é igual Forza 7. Gente, não perdoa não, hein? Não perdoa não, hein. Não perdoa não. Foi bem nessa curva aqui, foi bem aqui. A melhor volta é a minha, pai. Eu abri uma certa distância, né? Mas essa volta minha aí podia melhorar, né? Eu acho que o cara bateu em mim, eu acho que eu não freio demais não, velho. Ih, o cara passou meu tempo aí, ó. Eu vou olhar o replay depois. Vou olhar o replay depois. Vamos lá. 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 É a última volta. É a última volta. Tô indo pra fazer a melhor volta, hein? Tô indo pra fazer a melhor volta. Tô indo pra fazer a melhor volta. Eu treinei de Fusca. Uai, você vai falar pro Verstappen. Verstappen, vai agora de Haas.